Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para este domingo dia 24 de julho de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebras Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo, beleza? A gente começa lá pela Argentina, Liga Profissional Jogo entre Aldo Ziv contra River Plate O jogo rola às 3h30 da tarde Bom galera, temos um River muito favorito Mesmo o time do River Plate jogando futebol muito abaixo Eu não iria nem confiar no River Plate Mas ele vai pegar nada mais nada menos que o pior time do campeonato O time do Aldo Ziv está na última colocação O River Plate está ocupando a 12ª colocação Presta exugentemente da vitória Para tentar ali encostar no Argentinos Juniors Que está na primeira colocação Beleza? E o River Plate é bem melhor tecnicamente Um time que tem ali Lucas Beltran jogando muito Dela Cruz também Palavecino Zuculini Tem um recém-contratado que é o Miguel Borja Tem Pablo Solari também Então melhor opção, River Plate vencendo fora Paga no ponto 45 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Paga no ponto 75 E um possível placar exato 3x0 Para o River Plate Já que o time do Aldo Ziv tem um péssimo sistema defensivo Beleza? Pulamos agora para o Brasileirão Série A Jogo entre Ceará contra Juventude O jogo rola às 4 horas da tarde Bom galera, neste confronto eu vou investir em gols Porque na classificação o time do Ceará vive um melhor momento Está na 11ª colocação E o Juventude está na última colocação Precisando muito vencer Para tentar ali se afastar um pouco da zona do rebaixamento Né? E são dois times que ultimamente tanto estão marcando gols Como também estão sofrendo Sempre estão marcando gols com regularidade Beleza? E o Juventude querendo ou não Vai partir para cima Ele joga em casa Conta com o apoio da torcida E vai dar espaço para o Ceará E o Ceará tem muito jogador bom Tem ali Zé Roberto, Vina, Medosa, Richard, Matheus Peixoto, Fernando Sobral Né? Então acredito no jogo bom para gols Por conta disso Vou de melhor opção Jogo acima de 1 gol e meio Pagando ali 1.44 E a opção mais arriscada Dupla chance para o Ceará Pagando 1.40 Né? O time vive um melhor momento Tem jogado bem melhor também Né? Já vem de 3 vitórias seguidas E um possível placar exato 2x1 para o Ceará Beleza? Pulamos agora para Palmeiras Contra Internacional O jogo rola às 4 horas da tarde Bom galera Neste confronto Acredito muito na vitória do Palmeiras Né? Tá certo que o Internacional Tá numa fase muito boa O time vem de 3 empates E 2 vitórias Só que o Palmeiras Também vive uma fase boa O time vem de 4 vitórias E apenas um empate E o Palmeiras Joga em casa Né? Conta com o apoio da torcida Leva muita vantagem também Porque o gramado lá é sintético Né? O time do Palmeiras Já tem muito costume De jogar lá E na classificação O Palmeiras vive Um melhor momento Né? O time é o líder isolado Do campeonato Com 36 pontos Beleza? Um time que tem ali Dudu, Rafael Veiga, Danilo Zé Rafael Gustavo Scarpa Wesley também Né? Então melhor opção Não vejo melhor opção aqui A não ser a vitória do Palmeiras Pagando ponto 45 Beleza? E outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando ali nesse exato momento Super bem Pagando 2 E um possível placar exato 2x0 Pro time do Palmeiras Beleza? Pulamos agora Para o Peru Liga 1 Encerramento Jogo entre Universitário Contra Carlos Stein O jogo rola Às 5h30 da tarde Temos um Universitário favorito Né? Um time que tá jogando Muito bem Já soma 3 partidas Que não perde Vai pegar o Carlos Stein Que não tem passado Por um bom momento Né? O time vem ali De 5 jogos Que não sabe O que é vencer Como vocês observam E na classificação O Universitário Tá na 4ª colocação Beleza? E é um time Bem melhor tecnicamente Também Joga em casa Conta com o apoio Da torcida Então melhor opção Não tem pra onde correr É o Universitário Pra vencer jogando Casa Pagando 0.40 Opção mais arriscada Jogo acima De 2 gols Asiático Pagando ali 1.36 E um possível placar exato 3 a 0 Pro Universitário Beleza? Voltando lá Pro Brasileirão Série A Jogo entre Atlético Mineiro Contra Corinthians O jogo rola Às 6 horas Da noite Bom galera Temos um Atlético Mineiro Levando uma certa vantagem Tá certo Que perdeu recentemente O seu treinador O Atlético Mineiro Vai para se confrontar Aqui Sem treinador Só que se a gente for pegar Aqui os últimos 5 confrontos Do Atlético Mineiro Contra o Corinthians Só deu Atlético Como vocês observam 5 jogos 5 vitórias Pro Atlético Mineiro Sobre o time do Corinthians Ou seja O retrospecto É muito favorável Né? Outra questão também O Corinthians Atuando fora de casa Tem um desempenho Muito ruim 5 jogos fora Não conseguiu vencer nenhum O Atlético Mineiro Atuando em casa Ótimo retrospecto 5 jogos em casa 4 vitórias E um empate Beleza Na classificação O Corinthians Vive um melhor momento Tá na segunda colocação Só que o Atlético Mineiro Também vive um bom momento Tá na terceira colocação Com 32 pontos Empatado ali Com o time do Corinthians Só que nesse confronto Eu acredito É muito mais Na vitória Do Atlético Mineiro Beleza Um time que tem ali Hulk Vargas Saracho Jair Keno Tem Alan Nacho Fernandes também Né? Então a melhor opção Aqui não tem pra hora de correr É vitória do Atlético Mineiro Paga no ponto 57 Outra boa opção Jogo de ambas É a equipe marca Pagando ali 2 pontos 20 Já que o time do Corinthians Tem um elenco muito bom E tá vindo com algumas novidades Né? Tem ali Yuri Alberto Maicon Que voltou de lesão Tem também Juliano Né? William Adson Yuri Alberto Também Beleza? Então essas ambas marcas Podem caber perfeitamente Também Até porque essas duas equipes Brigam na parte de cima Da tabela Beleza? Então se você não tiver confiante Na vitória do Galo Pega ambas marcas Beleza? E um possível placar exato 3x1 Pro Atlético Mineiro Beleza? Pulamos agora para o Uruguai Primeira divisão Jogo entre Nacional Contra Boston River O jogo rola Às 6 horas Da noite Bom galera Aqui eu não vou nem enrolar muito Né? O time do Nacional É o time mais forte Lá do Uruguai Né? Se juntando lá com o Penharol Os dois times mais fortes De lá E está numa fase Muito boa Né? O time vem o que? De 4 vitórias E 1 empate O Boston River Até tem jogado bem Porém ele vai jogar Fora de casa E é um time Tecnicamente Mais fraco Né? Não dá para comparar Com o time do Nacional Na classificação do grupo B O Nacional é o primeiro colocado E o Boston River É o segundo colocado A melhor opção Desse confronto É a vitória do Nacional Pagando o ponto 50 Caso tiver com medo De uma possível zebra Pega ambas marcas Pagando o ponto 90 Beleza? E um possível placar exato 2x1 Para o Nacional Beleza? Pulamos agora para a Bolívia Divisão profissional Jogo entre Testronguetes Contra Aurora O jogo rola Às 6h15 da noite Bom galera Temos um Testronguetes Muito favorito Né? Para quem não sabe É considerado Um dos melhores times Lá da Bolívia Né? Já vem ali De duas vitórias consecutivas Pega uma Aurora Que não tem jogador tão mal Só que o Testronguetes Joga em casa Conta com o apoio da torcida Beleza? E na classificação O time do Aurora É o sétimo colocado O Testronguetes É o oitavo colocado Melhor opção aqui galera Não vai ter para onde correr não É a vitória do Testronguetes Pagando o ponto 40 Se você achar que está pagando muito baixo Pode pegar o acima De dois gols e meio Pagando ponto 66 Já que essa liga da Bolívia Para quem não sabe Tem uma média de gols altíssima Né? Teve um jogo aí Que saiu quatro gols Logo no primeiro tempo Né? Se eu não me engano Foi o jogo do Royal Party Isso foi no... É... Se eu não me engano Foi na sexta-feira Que... Jogaram Né? Jogou Royal Party E saiu Foi quatro gols Logo no primeiro tempo Beleza? Então fiquem ligados aí Que essa liga da Bolívia Tem uma média de gols muito alta Então opção mais arriscada Jogo acima de 12 gols e meio A um e 66 E um possível placarizado Para o confronto 3 a 1 Para o Testronguetes Beleza? Pulamos agora para o Paraguai Primeira divisão Encerramento Jogo entre Serro Portenho Contra Sol de América O jogo rola Às 7h45 da noite Temos um Serro favorito Um time que vem de duas vitórias consecutivas Pega um Sol de América Que está numa situação muito ruim Vem de três derrotas Um empate E apenas uma vitória Na classificação O Serro Portenho Vem liderando a competição Com seis pontos O Sol de América É apenas o oitavo colocado O Serro joga em casa Esse confronto Conta com o apoio da torcida Jogando em casa O time só perdeu Para o Palmeiras Na Libertadores Venceu quatro jogos E perdeu apenas um De cinco jogos Que ele disputou em casa E eu não vejo melhor opção A não ser a vitória Do Serro Portenho Paga no ponto 65 Outra boa opção Jogo de ambas A equipe marca Paga no 2.10 E um possível placar exato 3x1 Para o Serro Portenho Beleza Pulamos agora Para o Peru Liga 1 Jogo entre Binacional Contra Deportivo Municipal O jogo rola Oito horas Da noite Bom galera Neste confronto Eu vou investir no time Do Binacional Por que? Eu observei que esse time Atuando em casa Tem tido um ótimo desempenho Cinco jogos em casa Apenas uma derrota Ele não perdeu Nem para o Alianza Lima Ele jogando em casa E o Alianza Lima É considerado Um dos times mais fortes Lá do Peru E ele não perdeu O Deportivo Municipal Atuando fora de casa Não tem jogado tão mal Só que pelo Esse bom desempenho Do Binacional Em casa Acredito muito Que ele deve vencer Esse confronto Até porque É um time muito acima Tecnicamente também Tem melhores jogadores Então melhor opção Binacional Para vencer jogando Casa Pagando 0,60 Opção mais arriscada Jogo de ambas A equipe marca Pagando ali 1,80 E um possível placar exato 2x1 Para o Binacional Beleza? Para finalizar agora Lá pelo Aquador Liga Pro Segunda fase Jogo entre Barcelona e Guayaquil Contra 9 de Outubro O jogo rola às 9 horas Da noite O Barcelona de Guayaquil Vem de duas derrotas Um empate E duas vitórias O 9 de Outubro Vem ali de dois empates Duas vitórias E apenas uma derrota Na classificação O Barcelona Está ocupando A nona colocação Com três pontos E o 9 de Outubro Está ocupando A décima primeira colocação Com três pontos Também Só que o Barcelona de Guayaquil Joga em casa Esse confronto E é considerado O time mais forte Lá do Equador Beleza? Está certo Que ele perdeu Recentemente Para o Delfin Ele em casa Mas nesse confronto Acredito muito Que ele deve vencer O 9 de Outubro Beleza? Quem tiver com medo De dar zebra No confronto Não faça nada Não invista Mas aqui eu vou confiar No Barcelona De Guayaquil Beleza? Então vou de melhor opção Barcelona de Guayaquil Para vencer Joga no casa Pagando ponto 44 Outra boa opção Jogo acima De dois gols e meio Pagando ponto 75 Já que essa liga do Equador Também Tem uma média de gols Muito alta Dificilmente os jogos lá Saem poucos gols Beleza? Impulso Vou placar exato 3 a 1 Para o Barcelona De Guayaquil Beleza? E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza? Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Para vocês A primeira lá Pelo Brasileirão Série A O time do Red Bull Bragantino Para surpreender o Fluminense Pagando 4.50 Né? Uma ótima zebra Porque o Red Bull Bragantino Vem de 3 vitórias consecutivas Né? O time está bem encaixado Estava numa fase ruim Voltou a jogar bem O Fluminense está numa fase Muito boa Só que o Red Bull Bragantino Também tem jogado bem Né? E por que não Ele não conseguir surpreender O Fluminense Pagando 4.50 Beleza? Primeira boa zebra Próxima zebra É o time do América Mineiro Para surpreender O Atlético Goianiense Pagando 4.20 Né? São dois times Praticamente do mesmo nível Né? Estão oscilando muito também Tanto o Atlético Goianiense E também o América Dois times que estão Oscilando muito E por que não O América não conseguir surpreender Pagando 4.20 Beleza? Próxima zebra É o time do Santos Para surpreender O Fortaleza Pagando 4.00 O time do Fortaleza Não tem passado Por um bom momento No campeonato Não é à toa Que o time está ocupando Ali a vice-lanterna Da competição O Santos Está ali na nona colocação Não está tão mal No campeonato Pode muito bem Surpreender Fora pagando ali 4.00 Beleza? Próxima zebra Lá pela Argentina Liga profissional O time do Estudiantes Para surpreender O Boca Juniors Pagando 4.33 No meu ponto de vista Galera É a melhor zebra Que temos Para este domingão Porque o Boca Juniors Não vive um bom momento Vejam só a situação Do Boca Juniors Cinco jogos Um empate Três derrotas E apenas uma vitória Já o time do Estudiantes Vem o que? De um empate Duas vitórias E apenas duas derrotas Né? E o Boca Juniors Não vive um bom momento É clássico Né? O Estudiantes Tem jogado bem No campeonato Beleza? E por que não Ele não conseguir surpreender O time do Boca Pagando ali 4.33 Né? Uma ótima zebra mesmo Beleza? O time zebra Lá pelo Chile Primeira divisão O time do Palestino Para surpreender O time da Universidade Católica Pagando 4.33 Né? O time do Palestino Tá jogando muito bem Já vem ali o que? De três vitórias seguidas Diferente do time Da Universidade Católica Né? Que já vem o que? De duas derrotas seguidas Jogando muito mal Por que não? O Palestino Não conseguir surpreender Pagando ali 4.33 Beleza? Uma ótima zebra E um aviso muito importante Viu família? Não vão investir alto Nessa zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza? E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí Que tem o time do Palmeiras Uma tripla Que tem aí o time do Universitário Para vencer casa Pagando ponto 40 O time do Barcelona De Guayaquil Para vencer casa Pagando ponto 44 E o time do River Plate Para vencer fora Pagando ponto 45 Beleza? Uma ótima tripla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza? E um aviso muito importante Viu família? Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui!